E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores do Gares Perdido. Galera, hoje eu estou aqui no cemitério do Araçá, aqui do estado de São Paulo. Esse cemitério foi fundado em 1887 e hoje vamos estar homenageando o que foi um piloto, José Carlos Pace. Ele está bem próximo aqui, já estou bem próximo à sepultura dele. Foi a pedido muito de vocês, mas já tem um tempo. Tá bom? E bora para o vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, chegamos, né? Esta aqui é a sepultura dele, ó. Aqui tem uma plaquinha com o nome dele. Olha aí galera, aproxima mais aqui. José Carlos Pace. Seu nascimento foi dia 6 de outubro de 1944 e ele faleceu dia 18 de março de 1977. Vou estar mostrando aqui e contando um pouco para vocês. Olha aqui dentro galera, tem dois quadros com foto dele. Vou estar entrando aqui e mostrar para vocês, ó. Não sei se está dando para ver, né? Porque quanto tempo já faz, né? Está esses quadros aqui, ó. Está vendo? E aqui tem outro também, ó. José Carlos Pace, né? Ou Carlos Pace. O apelido dele, o pessoal chamava ali de Mocó, né? Ele foi um piloto brasileiro, né? Da Fórmula 1. Foi vencedor da Grande Prêmio do Brasil, né? Em 1975. E aqui galera, já tentaram, tentaram não, né? Vocês notam como já abriram, já, né? Tentaram roubar as coisas aí, ó. Mas esse cemitério está tendo uma reforma, né? Eu creio que logo mais aí a sepultura, né? Os túmulos vão estar bem, bem legais, né? E eu vou estar mostrando para vocês. Aqui tem bem mais... Deve ter familiares dele, né? Sepultado aí, ó. Ele está nessa parte de cima, hein? Logo mais eu vou estar colocando uma foto para vocês, né? E ele entrou, galera, no automobilismo em 1963, né? Ele chegou a disputar provas de turismo em 1964. Ele foi um dos pilotos do desafio de 50 mil quilômetros, né? No autódromo de Interlagos, o Dão 360. Em 1970, né? Na Europa, ele disputou um campeonato inglês, né? Na Fórmula 3, onde foi campeão, né? Em 1971, venceu o GP na Itália. Eu vou estar colocando uma foto, galera. No dia que foi o sepultamento dele, né? Que tiraram daqui desse cemitério. Em 1977, ele ficou em segundo lugar no Grande Prêmio da Argentina, né? Que foi o último pódio de José Carlos Passi, né? Chegou a participar de só mais duas corridas, né? Brasil e África do Sul. E no dia 18 de março de 1977, né? Ele viajava em um avião de porte pequeno. Onde o avião chegou a bater em uma árvore, né? Na Serra da Cantareira, né? No município de Mariporã. Será que foi quase o mesmo lugar que o Mamonas Assassina também sofreu o acidente? E esse avião, galera, ele tinha decolado do campo de Marte, né? E nesses dias estava chovendo muito forte. E com essa queda, José Carlos Passi, né? Chegou a morrer no local, né? E em 1985, o autódromo de Interlagos foi batizado de autódromo José Carlos Passi, né? Em homenagem a ele, né? E ele tinha 32 anos de idade, galera. E é isso, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cemitério do Araçá. E abaixo, galera, eu sempre deixo minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, meu TikTok, né? No Facebook, eu estou postando alguns vídeos igual eu posto aqui no YouTube, né? Igual shorts, né? E estou fazendo homenagem também, mas um pouco diferente, só com fotos, né? Não é sempre que eu estou postando lá esse tipo de homenagem, mas vamos ver aí se eu consigo postar direto aí. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.